Agora o amigo meu ganhou com o carro no jogo de baralho. É, ele não joga nunca. Um carro. Ele ganhou o carro. Mas ninguém ganhou o topo aí, ó. Ninguém não ganhou, se falar a verdade. Ele já perdeu. Quem perdeu, eu não vou dar. Aí, eu já perdi um dia demais. Mas se eu perder 100 pontos, eu só vou dar. Sem conta, você vai dar. E eu jogo até eu perdendo 100 pontos. Não basta eu perder pra ele pegar. Não sabe. Lá o jogo é violento. Depende do que estiver valendo, né, que ele para. Não, não. Quando eu olhar a porra, ela vai vir, cara. Mas o jogo é... Por causa disso. Porque, por exemplo, 10. Se eu coloco, por exemplo, 10. Se eu quiser colocar 20, você coloca 40. Pra gente, cada um. Pra gente, cada um. Nem cinco, cara. E eu preciso. É isso que eu preciso.